Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, o nosso vídeo é Retrospectiva da Semana. Esse novo quadro aqui do canal, onde eu mostro para vocês o que eu produzi e as novidades de vídeo-aula, tanto desse canal quanto do outro canal, tá bom? De passo a passo, eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo, então, fica comigo até o final desse vídeo, acompanha as lindezas que vai sair por aqui, tá bom? Lembrando que eu sempre deixo na descrição do vídeo o link dos meus outros canais, para vocês também conhecerem e estar indo lá. E já quero começar aqui, ó, mostrando esse lindão que é sucesso de vendas. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem rapidinho. Esse tapete retangular, que é sucesso de vendas, vou colocar aqui na minha mesa e vou virar a câmera para mostrar para vocês. Espero muito que vocês gostem de mais esse vídeo extra de final de semana, né, de sábado. Sempre vai sair no sábado, que aí eu mostro tudo o que eu fiz aqui durante a semana e espero muito que vocês gostem. Mas, antes, deixa o seu positivo, que é deixando o like no vídeo para estar me ajudando. Deixa um comentário aqui embaixo o que você achou dessas peças e vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá e vou começar aqui mostrando para vocês esse tapete, o verde com vermelho, tá? Deixa eu guardar aqui esse saquinho que estava dos tapetes que eu tirei. Deixa eu só abrir ele aqui para vocês verem. Vocês já devem conhecer, já devem ter visto esse tapete aí em outro vlog, né? Ele foi sucesso de vendas aí em dezembro, esse tapete. Se eu não me engano, foi em dezembro. Já é o quarto pá de tapete nesse modelo e nessa combinação que é vendido aqui no ateliê, tá? Toda vez que eu faço e posto, sempre aparecem pessoas querendo fazer encomenda, tá? Então, vamos lá. Esse modelo, a gente tem vídeo aula aqui no canal. É o tapete, se eu não me engano, é o tapete Vitória. Modificado, tá? O nome é assim. Ó, eles são três square. Essa florzinha, a gente tem vídeo aula no canal. Bico de acabamento, ó. Muito bonito, esse verde aí tá saindo uma cor real pra vocês. É o verde bandeira com vermelho. Aqui eu fiz uma modificação pra ele ficar um pouco maior. Na vídeo aula, a gente faz quatro carreiras aqui, ó, desse desenho. Nesse tapete, eu fiz cinco carreiras, tá? Pra ele ficar maior e realmente ele ficou maior. Valor sugerido de venda. Eu vendo sempre de 40, 45 reais de tapete retangular, tá bom? Então, esse é o meu valor que eu vendo. Valor sugerido aí, até uns 50 reais. O bico dele lacra, ó, fica bem certinho e não embabada, tá? Agora, eu quero mostrar também. Falta eu fazer o outro tapetinho desse, que vai ser o pazinho para a minha cliente. Fiz também, pessoal, esse tapete, ó, que já tinha um pronto. Eu fiz o outro. Olha só. Essa semana, eu confesso pra vocês que não foi muito produtivo. Eu não fiz muita coisa. Esse tapetinho aqui, pessoal, também foi sucesso. Foi fazer, postar e vender, tá? Já tá vendido. Tava até embaladinho aqui pra não pegar poeira. Que eu vou tá enviando pelos correios. E olha só. Lacra super bem no chão também. Um tapete bem econômico, muito fácil de fazer. Que eu tô gravando a aula pra vocês, tá? Vou fazer ele em outras cores. E aqui é o pazinho, ó. São duas unidades que também já saiu vlog de produção pra vocês aqui no canal. Olha só que lindo, gente. Muito, muito lindo. Ficou com 70 centímetros de comprimento, né? De diâmetro. Mas, quando você coloca no chão, ele aparece ser bem maior, tá? Então, já tá aqui, ó. Prontinho pra enviar. Para minha cliente. E também trabalhei lá no canal de passo a passo de barradinhos. Teve também, pessoal, o jogo de banheiro rosa. Que vocês já viram. Também vídeo aqui no canal, tá? Que eu finalizei ele também essa semana. Que eu vou deixar passando a foto pra vocês aí, tá? Das peças. Esse jogo também foi sucesso, super vendido. E também teve o tapete redondo de um metro. São peças que eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar passando o videozinho do tapete. E também do jogo de banheiro a foto pra vocês verem, tá? Novidade que saiu lá no nosso canal de passo a passo de barradinhos. Foi a videoaula dessa sexta, tá? Em crochê com aplicações de flores. De início, eu gravei a videoaula da sextinha. E fui gravando as flores, tá? Folhinha eu não gravei porque a gente já tem vários tipos de folhinhas lá no canal de passo a passo de barradinhos. Falta eu gravar o botão, que é bem facinho, ó. E a borboletinha lá pro canal. E eu creio que na segunda-feira já sai. E outra novidade também foi essa florzinha aqui, ó. Que ela é enrolada. A gente faz ela toda separada. Inteira, né? E depois enrola. E já sai com as folhinhas. Se eu tivesse tido essa ideia já no início, eu tinha colocado todas essas flores nessa sexta. Só que a ideia já veio bem depois. Fiz esse bordadozinho aqui, ó. Que é bem facinho. Que é aquele ponto argola que a gente vai fazendo com agulha de costura. De bordar. Tipo bordando. Bem fácil de fazer. Então, essa foi a novidade. A flor é essa aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha só. Ela começa assim, ó. E depois você vai só enrolando. Olha que legal. Que aí, ela vai ficar uma flor muito linda, ó. Já com as folhas. Olha só, gente. Que lindeza. Aí, é só colar ou costurar, né? Junta tudo aqui, ó. As partes. E costura aqui atrás. A minha eu fiz colada. E olha só, gente. Que linda que fica. E ela é bem rapidinho de fazer. Eu vou tá fazendo mais, tá? Dessa. Eu vou colocar em um pano com essa cestinha na cor rosa, ó. Que foi a que eu gravei a aula. Uma cestinha bem fácil, gente. Bem rapidinho de confeccionar, ó. Pra gente aí ter uma renda, né? Do dia das mães aí. Já ter uma opção pra fazer nesses paninhos de prato. E vender aí num preço bem legal, né? E ter um lucro bem legal. E utilizar as sobrinhas também, né? Porque essas florzinhas dá pra fazer com sobrinhas de fios. Aqui, ó. No pano de prato. Eu fiz o barradinho. Que a gente tem em videoaula lá no canal. É um barradinho bem fácil. Bem rapidinho. Que, inclusive. Eu fiz também aqui, ó. Que esse aqui é o que eu vou fazer o rosa. E olha só, gente. Como ficou bonito no rosa. É o mesmo modelo do barradinho. Com esse caseado aqui. Três laçadas. Que eu fiz ele bem juntinho, ó. Olha que lindeza esse caseado. Que também tem videoaula lá no nosso canal. De barradinho. Então, meus amores. Essa foi a minha produção da semana. A novidade aí pra vocês. Nesse vídeo de retrospectiva da semana. Vou passar pra vocês agora o jogo de banheiro rosa. E também o tapete de um metro. Que foi sucesso. E eu tenho que fazer mais. Que tem cliente esperando também. E tenho que gravar a aula pra vocês. Então, meus amores. Um beijo pra todos vocês. Que assistiram o vídeo até o final. Que Deus abençoe a todos. Deixa o like no vídeo pra tá me ajudando. E deixa um comentário aqui embaixo. O que você achou dessa minha produção da semana. Lembrando que teve mais coisas que eu não finalizei. Então, eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. E já quero desejar a todos vocês. Um ótimo final de semana pra todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.